Fala pessoal, o Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar polivalente jogador colombiano que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Paysandu. Estamos falando de Kelvin Osório, 30 anos de idade, estava jogando no Deportivo Cali e chega para ser mais um atleta bicolor. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapas de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa, contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FPTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FPTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador, na tela. Vamos lá pessoal, números de Kelvin Osório na temporada de 2024, lembrando mais uma vez que ele tem 30 anos de idade, 1,81m, estavam jogando pelo Deportivo Cali. Vamos lá. 17 jogos, 11 como titular, marcou um gol, deu 3 assistências, 13 passes para finalização e 13 finalizações, com 46% de acerto no gol adversário. Desperdiçou a posse de bola em média 8,6 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 7 vezes a cada 90 minutos, ganhou 53% das disputas de bola por cima, que é um ótimo índice, tomou um cartão amarelo e não foi expulso nenhuma vez que Kelvin Osório nessa temporada. Torcida do Papão, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do atleta. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que como sempre está rolando ele, o nosso cupom, FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, o uniforme oficial bicolor você encontra com o Descol, tá bom? Voltando para o jogador, pessoal, vamos seguir falando sobre o atual momento de Kelvin Osório. Ele começa a temporada de 2024 pelo Deportivo Cali, até como titular da equipe, tá bom galera? A maioria dos jogos que ele fez como titular, que ele completou os 90 minutos, foram bem no comecinho da temporada, depois ele perde espaço, quando a gente tem aquela pausa na Copa América, que termina a apertura, começa o claustro na Colômbia, ele até continua jogando, foi relegado do elenco do Deportivo Cali, mas ali sim ele vira realmente um reserva nos 5, 6 jogos que ele fez, todos foram entrando, vindo do banco de reserva, entrando no segundo tempo. Então até começou a temporada tendo uma boa sequência, marcou gol logo no primeiro jogo, deu algumas assistências no começo da temporada, mas depois foi caindo um pouco a sua performance, tá bom? E quando analisamos, pessoal, parte clínica, parte médica do jogador Kelvin Osório, um atleta que pode gerar preocupação, vem para a tela, para a gente poder conversar, o histórico de lesões do atleta ao longo da sua carreira e a resposta para a pergunta é não. Né pessoal? Não nas pesquisas que eu fiz, não achamos aqui nenhuma lesão muito grave, um atleta que teve algumas lesõezinhas pequenas na coxa, depois de outros problemas musculares bem leves ao longo da sua carreira, não achei assim nenhuma lesão digna de nota, que preocupasse a torcida que ele perdesse um, dois meses da temporada por conta de alguma lesão, então a princípio é um jogador bem saudável fisicamente, tá bom? E quando olhamos, pessoal, para posicionamento, função dentro de campo, características, falei no começo do vídeo, está chegando um jogador polivalente para o Paysandu, então essa parte é bem importante, vamos prestar atenção, vem para a tela, para a gente poder conversar, mapas de movimentação, mapas de calor de Kelvin Osório, peguei a temporada de 2021, que na minha opinião foi a melhor temporada da carreira do atleta e também agora a temporada de 2024. E pessoal, o Kelvin Osório é um jogador realmente bem polivalente, tá bom? Nessa temporada de 2024, ele atuou mais pelo lado esquerdo do campo, eventualmente sendo um meia pelo lado em uma partida ou outra, sendo até um atacante, um extremo de força física pelo lado esquerdo, mas ele é um jogador que já atuou em muitas funções, tá bom? Ele chegou a ser lateral esquerdo em alguns momentos, na melhor temporada da carreira dele, como vocês podem perceber aí no mapa de movimentação, era um cara que circulava muito pelo terço final, chegou a ser até um ponta direita em alguns momentos, ser um meia mais ofensivo em outras oportunidades. Na temporada de 2024, ele foi um cara que fez, por muitas vezes, um terceiro homem de meio, um segundo volante saindo bastante pela esquerda e também foi um meia, um ponta pelo lado esquerdo. Ele é canhoto, tá bom, pessoal? Mas o Kelvin Osório é um jogador que tem como característica a força física, tá bom? É um cara de 1 metro, ele tem um que vai bem nessas disputas, briga bem na bola alta, não é um jogador tão veloz, ele tem dificuldade de superar, por exemplo, os 30 km por hora ao longo das partidas. Então, se ele cair pelo lado do campo, ele vai ser mais um meia pelo lado de um cara que vai entregar força física, disputa aérea, duelos pelo lado do campo e não tanto drible, velocidade, mas ele é até um jogador que gosta de correr com a bola dominada. Mas vou chamar o Kelvin Osório hoje como um meia, acho que ele deve atuar no meio campo do Pai Sandu, mas não se surpreendo se for também para o lado do campo para fazer um cara de beirada com um pouco mais de força física, tá bom? Galera bicolor, não esquece de deixar o likezinho, tá bom? Fazer um comentário no nosso vídeo, parece que esses pedidos são bobagem, mas quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo, beleza? Seguindo com os jogadores, o Kelvin Osório já atuou no futebol brasileiro, já teve outras temporadas por outros clubes na Colômbia, Equador, será que ele foi bem? Vem para a tela, para a gente poder conversar, pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Kelvin Osório como profissional. 2020, pelo Santa Fé, ele faz 26 jogos, 16 como titular, marca 3 gols e dá 2 assistências. Vem a temporada de 2021, aquela que eu falei que foi a melhor da sua carreira, pelo Santa Fé, 49 jogos, 45 como titular, 12 gols e 5 assistências, ótima participação, né? Com uma função mais ofensiva dentro de campo. Tanto que ele chama a atenção do nosso futebol, vem para o Brasil jogar no Cuiabá, faz 29 jogos, 13 como titular, 1 gol e 1 assistência. E no ano passado ele começa pelo Santa Fé, depois ele vai para o Mushuk Runa, equipe do Equador, faz 16 jogos, 7 como titular, não marcou gols e deu 3 assistências. Então é uma carreira com altos e baixos, com um ponto bem alto, na temporada de 2021, depois ele usulou um pouco nas equipes por onde passou, tá bom? Então, voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação Kelvin Osório chegando para reforçar o País Sandu? Galera, por mais que o recorte mais recente não tenha sido tão positivo, a sua passagem pelo Cuiabá também não tenha sido lá, essas coisas, eu acho que o Kelvin Osório é um atleta que tem características que podem ajudar sim numa Série B de Campeonato Brasileiro, além de ter toda essa polivalência, além de bem ou mal já estar um pouco adaptado ao nosso futebol, já teve uma temporada inteira jogando no Brasil, ele é um cara de bastante força física, é um cara que vai conseguir te entregar a raste, vai conseguir te entregar disputas defensivas e ofensivas pelo lado do campo, caso ele seja escalado para atacar mais, eventualmente pode ser um terceiro homem de meio com saída e também com capacidade de recomposição defensiva, então claro que é uma aposta, é um cara que precisa voltar a atingir o nível lá de 2021, mas é uma aposta legal que o País Sandu está fazendo, na minha opinião, para o contexto de uma Série B, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda, na minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scouts por aí, valeu!